Bom, meio dia mais 19 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia e neste domingo, dia 7 de abril, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data não é festiva, especialmente por causa das tragédias que assombram a data. Por isso, nós estamos trazendo aqui uma reportagem sobre o papel do Ministério Público e da Secretaria de Educação da Cidade, junto às escolas e às famílias, para o enfrentamento desta violência, muitas vezes silenciosa. Correria, desespero e muito medo. Foram as sensações que os alunos do Colégio Municipal Taço da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, sentiram pela manhã no dia 7 de abril de 2011, quando um atirador de 24 anos invadiu a sala de aula e matou 11 alunos, deixando 13 feridos e marcas para uma vida inteira. Mais de uma década depois, o exemplo da tragédia ainda é discutido e a data usada nacionalmente para lembrar do Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, como forma de prevenção. A Rede Municipal de Educação mantém um trabalho que trata do tema. Em 2018, o promotor de justiça, Rodrigo Augusto de Oliveira, instaurou um procedimento administrativo baseado na Lei 13.185 de 2015, para acompanhar as políticas públicas educacionais destinadas ao combate à intimidação sistemática dentro das escolas na cidade de Campinas. O que a própria lei prevê? Que as escolas, em conjunto com o poder público, devem estabelecer um plano de atuação para prevenir essas situações, para combater essas situações. A Secretaria tem feito já há bom tempo, há pelo menos quase 10 anos, um trabalho de prevenção. Esse trabalho de prevenção funciona como? Nós trabalhamos atuando com a comunicação não violenta, com a justiça restaurativa, através dos círculos de construção de pais de manutenção de vírgula. Esses espaços, eles são espaços que a gente chama de espaços intencionais, seguros, onde dialoga com as crianças, com os adolescentes, com os pais e também com as direções da escola. Então a Secretaria, por exemplo, ela realiza um trabalho de formação. O ano passado, a Secretaria Municipal de Educação formou mais de 100 facilitadores em cultura de pais, que são pessoas capacitadas para trabalhar esses temas no cotidiano da escola, porque isso tem que fazer parte do cotidiano. A gente trabalha com a prevenção, além da publicação de alguns materiais que a gente tem feito no cotidiano também. A prevenção acontece dentro da sala de aula, por meio do diálogo, na escuta, no exercício consciente do respeito e da inclusão, onde se trabalha o acolhimento às diferenças, sempre considerando as três figuras quando um ato de violência acontece. O agressor Aqueles que estão praticando o bullying Ele, em algum momento, foi vítima. É importante as pessoas entenderem que, quando a gente fala desse agressor, a gente não está concordando com a violência. Esse agressor precisa ser cuidado, porque ele também sofreu violência em algum momento. Então, ou seja, ele expressa a violência que ele sofreu ao longo de muito tempo de maneira violenta também. É uma dor que ele está sentindo, porque a gente fala sempre assim, cada um expressa a sua dor de uma forma. Tem aquele aluno, aquela criança, ou nós, adultos, que ficamos quietos, uma pessoa chora, a outra extravasa, a outra xinga. E o agressor, ele expressa a sua violência sendo violento com outra pessoa. E falta empatia, é claro. Mas é importante cuidar desse agressor também, porque senão a gente julga, a gente acaba colocando ele como o principal problema da violência, e ele não é. Ele é parte de uma violência que ela é estrutural. A vítima Falar para o agressor que isso não é legal de fazer e falar também para o adulto responsável sobre o ocorrido. Quando acontece um caso de violência, por exemplo, no caso do bullying, se é com uma criança ou com um adolescente, ele se sente o quê? Primeiro a gente tenta fazer ele entender que a culpa não é dele. Segundo, que ele não está sozinho. Porque essa narrativa é muito frequente. Ele acha que a culpa é dele, mesmo ele sendo a vítima, e ele tem dificuldade de contar para alguém, porque ele não tem um espaço de escuta, achando que ele está sozinho. Então a gente primeiro acolhe, acalma essa criança, acalma esse adolescente. Por isso que o círculo é importante, porque o círculo é um espaço seguro de conexão em que a criança pode falar sobre essa agressão, ela vai ser cuidada, acolhida, e ninguém vai julgar, vai dizer, olha, você está errado, eu falei para você não fazer isso, você não me escutou, porque o nome disso é julgamento. Então o que nós fazemos na Secretaria Municipal da Educação é fazer o acolhimento, é acalmar e fazer a escuta. Você quer falar sobre isso? Pode falar do seu jeito e a gente vai escutar. A partir dessa escuta, a gente vai estimular ela a falar mais e vai continuar oferecendo a presença e a escuta. O fundamental é a escuta. E o espectador? A não ser um observador passivo e não fazer o burro. Muitas vezes ele entende assim, ah, mas eu não fiz nada. Se você está ali do lado rindo, filmando, né, você também está participando da agressão. E nosso trabalho na Secretaria Municipal da Educação é no sentido de também orientar os pais, né, que o seu filho, mesmo não tendo participado diretamente, ele também está participando dessa violência de maneira indireta, sendo um espectador. A Escola Estadual, o professor Alconsuelo Freire Brandão traz como formação o ensino fundamental, trabalhando junto com as agremiações recreativas para garantir a conscientização do combate à violência. Ele é feito, assim, através das orientações que nós temos da Diretoria de Ensino Campinas-Leste, que recebe as orientações da Secretaria da Educação, juntamente com o programa Conviva. Porque, como que ele foi feito e pensado na escola? Porque nós achamos que, a partir, que é muito importante, extrema necessidade, trabalhar com os alunos já na fase primeiro aninho. Entrou no primeiro aninho, ele já tem condição de estar trabalhando a alfabetização e, juntamente a isso, trabalhando já a convivência com o outro. Aí entramos com a questão do bullying. Lógico, desenvolvendo ações adequadas para cada faixa etária. Então, são feitos e pensado ações para o primeiro ano, e aí, gradativamente, segundo, terceiro, até ao término do ciclo. Quando eles terminam o ciclo do quinto ano, eles já têm uma formação básica sobre o bullying. O que é o bullying? Quais são as suas consequências? Quais atitudes que levam uma criança a se sentir magoada, se sentir triste? Então, é um projeto que vem com toda essa gama de atividades, mas adequando a cada faixa etária. Porque, quando há o término do ciclo, o que a gente acredita? Há a passagem do aluno para o sexto ano, ele já tem uma bagagem da importância do clima escolar, da proteção, de saber o que é estar no lugar do outro. Lucas é aluno da quinta série e é o atual presidente do Grêmio do Colégio. Ele conta com orgulho sobre as lições que aprendeu e, hoje, ajuda a repassar para os amigos. No ano passado, fizemos uma encenação com os gremistas. O quinto e o quarto ano, eu estava presente, eu era vítima. Aí, a gente fez uma e a gente queria mostrar isso para todos saberem que o bullying não é legal de se praticar. Todo mundo participa, é muito simples, mas é uma coisa muito legal. Mesmo com o trabalho pedagógico, estando bem estruturado com a família e a escola, é muito importante dar atenção às redes sociais, porque o maior problema pode estar aqui. Há um clique. Todas as orientações vêm da Seduc, que passam para a diretoria, e nós, coordenadores, recebemos a formação das PECs de coordenação e aí nós vamos repassar isso com os professores. Fazendo com os professores a ação passo a passo da teoria, então nós estudamos toda a parte teórica da questão jurídica do bullying, fazemos isso com os professores e os professores, então, após, replicam em sala de aula. Mas, além dessas questões de sala de aula, nós temos também a parceria do Grêmio Estudantil. O que acontece? O professor estuda essas questões com os alunos e eles têm uma reunião semanal, junto com a vice-diretora, onde eles organizam como é que aluno vai falar para aluno. Então, nessa proposta do bullying, o Grêmio elaborou um formulário de pesquisa para saber o que os colegas sabiam sobre o bullying. E aí eles aplicaram esse questionário com as crianças, fizeram a tabulação do levantamento e a partir daí foram propostas as ações, que aí fizeram podcast, pesquisa com os pais, levantamento de posts para colocar na rede social da escola, trabalhamos também a questão da encenação, o teatro, cartazes. Então, assim, são diversas atividades que são elaboradas junto com a gestão da escola, a coordenação do Grêmio e os próprios alunos na prática pedagógica do dia a dia. No dia 15 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei número 14.811, que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. O cyberbullying, ele acaba tendo uma extensão muito maior nos danos, né, na imagem da vítima, porque você, divulgando isso pela rede de computadores, você acaba atingindo um número incalculável de pessoas. Então, para você reparar isso, é muito mais complicado também. Daí porque é que o legislador sancionou com uma gravidade maior essa prática, mídias sociais e tudo mais, aí nós temos uma pena de reclusão de dois a quatro anos e multa. Importante observar que se for praticado por adolescente, de 12 a 18 anos incompletos, vai responder segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação de um perfil falso é simples e sem muitas restrições pela falta de autenticação no momento do cadastro. Por isso, muita gente utiliza desse meio para ofender outra pessoa nas redes sociais. Mas não se engane, o agressor pode ser, sim, identificado. A polícia, ela tem se especializado cada vez mais em buscar os autores desses crimes, ou se for menor de 18 anos, os autores desses atos infracionais. Nós temos hoje delegacias especializadas que trabalham com isso. E esse material todo depois é remetido ao Ministério Público para análise e em havendo elementos aí, seja por oferecimento de uma denúncia na esfera criminal ou de uma representação na esfera do Estatuto da Criança e do Adolescente. Toda a diferença de um plano pedagógico com bom êxito faz parte escola e família. Não tem como isso funcionar se não for dessa maneira. Não é mulher! Reportagem especial com este tema importantíssima que fica disponível no youtube.com.br TV Câmara Campinas. Você encontra esta reportagem e também pode repassar para toda a família, para todos os amigos. Bom, meio-dia, mais 31 minutos. Estão abertas as inscrições do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais, as ETECs, para este segundo semestre de 2024, até o dia 9 de maio, exclusivamente pelo site em www.vestibulinhoetec.com.br. O site está aqui embaixo da sua tela. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 40,00. A prova vai ser aplicada no dia 9 de junho, a uma e meia da tarde. 41.790 vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo distribuídas entre as unidades da Grande São Paulo, aqui do interior e também do litoral. Dúvidas, você pode ligar no telefone 0800 772 2829. O telefone também está aqui embaixo da sua tela. E olha só, neste ano de 2024, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas completa 70 anos. Confira a reportagem. Localizada na Rua do Servidor Municipal, no Parque Itália, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas completa 70 anos de história este ano. Fundada em 1954 como entidade de classe que representava os servidores municipais em suas reivindicações salariais, ao longo de sua história, a associação sempre realizou um trabalho visando a parte social e de lazer desse grupo de trabalhadores de Campinas. A trajetória de crescimento da associação está ligada à história da vida do atual presidente, Ângelo Colombari. Hoje em dia, a associação possui uma estrutura completa, com academia, piscinas, campos de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos, playground e lanchonete. A instituição também oferece uma variedade de atividades esportivas e de lazer para os associados, como taekwondo, capoeira, natação, hidroginástica, pilates, aulas de cavaquinho e violão. Eu sou associada há aproximadamente oito anos, né? Eu acho que a associação, ela oferece para as famílias muitas atividades, né? Os profissionais aqui são bem engajados, né? Conseguem oferecer lazer, que eu acho que esse é o intuito, eu acredito, da associação. Lazer com qualidade. Todo mundo tem direito ao seu lazer. Quer dizer, sábado, domingo, feriado, aqui vem 200, 300, 400 sócios, usam a piscina, tem piscina de criança, tem a semi-olímpica, tem a outra menorzinha. Então, o pessoal usa, usa com satisfação. Atualmente, a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas conta com mais de 3.700 associados. E além de todas as atividades esportivas e de lazer oferecidas, a associação também disponibiliza diversos convênios odontológicos e médicos, transporte gratuito e colônia de férias para os servidores municipais. O Newton, que é agente administrativo da Secretaria de Saúde, junto com o filho Lian, de oito anos, frequenta um espaço há três anos. Esse espaço aqui eu acho que é muito importante, porque a gente consegue ter um momento de lazer. Assim, na nossa correria do dia a dia, precisa ter esse momento de descontração e tal. E aqui a gente consegue várias... Tem várias atividades, né? No caso, a natação para as crianças, tem a sala de musculação. O Lian também fez aulas de futebol aqui, capoeira. E a gente consegue... O ambiente você vê que é bem arborizado e tal. Então, é um lugar gostoso de você estar com a família. Encontrar amigos também, né? Muitos servidores, amigos nossos que trabalham junto, eles também estão por aqui. Então, a gente consegue ter esse momento de descontração, assim, de... Eu venho segunda, quarta, quinta e sexta, e sábado. Eu gosto de ver meus amigos aqui, fazer aula de natação, futebol, fiz capoeira. A Cláudia faz da associação a segunda casa dela. Eu já começo meu dia aqui, na verdade. Deixo as crianças na escola, já venho direto, faço de um tudo. Eu e as crianças aqui. Inicio com musculação, vou para a localizada, faço natação, faço a hidroginástica. No período da tarde, eu volto com as crianças de novo. Natação, violão, mais localizado e pilates. Então, a maior parte do tempo é aqui. Quem também não perde nenhuma atividade oferecida pela associação é a dona Estela, de 62 anos. Eu acho perfeito, principalmente para a gente da terceira idade. Precisa, né, ter uma saúde melhor. Aqui é perfeito. Eu frequento há um ano e meio, eu gosto. Foi um lugar onde eu me adaptei. É um ambiente bem familiar. Tem tudo o que eu preciso. A academia é completinha, o professor é ótimo. Mais ou menos a mesma faixa etária minha. Então, assim, eu me sinto muito bem aqui. Meio dia, mais 36 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia. E olha só, a Sanasa vai realizar amanhã, no sábado, dia 6, obras para interligar a nova rede de água na Vila Marieta. E vai interromper o fornecimento de água das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. E vai atingir os imóveis localizados. Atenção você morador, hein? Avenida General Carneiro, Rua da Abolição, Avenida Monte Castelo e Rua Ascônigo Oscar Sampaio, João Egídio e também Ibitinga. Outra notícia importante, hein? Secretaria de Saúde de Campinas também realiza amanhã, no sábado, o décimo mutirão municipal contra o mosquito da dengue, hein? A ação começa às 8h da manhã e foram definidas 7 regiões que devem ter imóveis visitados pelos agentes de saúde e também voluntários. Então, Jardim Andorinha, Itatiaia, Carlos Lourenço, Jardim New York, Santa Eudóxia, São Fernando e Vila Urozimbo Maia. O mutirão deve reunir, então, esses voluntários, os agentes de saúde, incluindo os trabalhadores da empresa terceirizada Impacto Controle de Pragas. Eles utilizam um uniforme formado por camiseta branca com o logo da empresa, calça na cor cinza. Em caso de dúvidas sobre essa identificação, você que está nos acompanhando pode pedir informações pelo telefone 199 da Defesa Civil. Mas é muito importante esta ação, mais um mutirão contra a dengue, receber este profissional na residência para poder conferir se está tudo certo. E olha só, o Poder Executivo intensificou, então, o combate à dengue com intervenções casa a casa. É o trabalho na conscientização para erradicar focos do mosquito Aedes aegypti. Olha só. Começou em Campinas uma série de intervenções da Secretaria de Saúde por meio do Grupo de Resposta Unificada, para agilizar respostas e fiscalizações sobre denúncias relacionadas ao combate do mosquito Aedes aegypti. Somente em março, a administração registrou uma média diária de 250 denúncias via 156. A gente tem outros prédios que a gente recebeu, né, denúncia de munícipes pedindo para que a gente checasse a presença de criadouros. Mas a gente também tem denúncias de prédios próprios e que a gente também coloca na rotina, né, da atividade, tanto do grupo quanto das próprias equipes, né, das secretarias do município aqui de Campinas. Nesta semana, o grupo de funcionários que vieram de diversos setores, como o PROCON, CETEC, Defesa Civil e Guarda Municipal, cumpriram sua segunda etapa visitando oito endereços denunciados, inclusive na região central como o antigo Campinas-Palacehotel, que está fechado desde 2004. A gente cruza a solicitação com locais em que a gente tem grande número de casos. É claro que nesse momento de epidemia, a gente tem casos na cidade toda, mas a gente identifica o risco que aquele imóvel, que aquele local traz para a população que está ali próxima. Então, a gente associa, né, a questão epidemiológica com a localização daquele imóvel que veio à solicitação. Na maioria das vezes, as pessoas, elas minimizam o risco. A gente acredita que seja por falta de conhecimento, por isso que a gente orienta, explica, né, o porquê, às vezes acha que uma latinha é um plástico no chão não vai representar um problema. Mas sim, é uma preferência do mosquito fêmea que coloca os seus ovos, e aí na ocorrência de água, né, principalmente nos locais que ficam abertos, é sim um possível criadouro. Então, a gente estando com a pessoa ali no local e apontando e mostrando, é uma educação em saúde muito positiva. Mais do que a gente falar, né, de algo abstrato. Então, quando a pessoa vê e identifica, a gente acredita que ela consiga, de fato, entender melhor aquele risco, e aí ela consegue verificar a importância dela nessa cadeia toda de cuidado. Essa daqui é uma das entradas do hotel. O que muita gente não imagina é que em um local fechado como esse, e lacrado, possam existir essas poças de água, possível criadouro do mosquito da dengue. Independente do local, qualquer água parada é ambiente para a proliferação do inseto. Por isso, a coordenadora faz o alerta. Só reforçar que os resíduos, isso tudo, ele é jogado e descartado pelos munícipes. Então, que a gente tem lixeiras, a gente tem possibilidades de não descartar esses resíduos nas ruas, que depois a gente tem também os bueiros que acabam entupindo, que podem ficar criadouros com as chuvas, que agora a gente tem a chuva aí do final de março, encerrando o nosso verão. Então, que as pessoas também nos ajudem no sentido de descartar os resíduos nos locais adequados. Fabrício é manobrista e mora temporariamente no imóvel. E fala sobre a importância dessa conscientização. Ajuda também a vizinhança, que é lógico que todo mundo reclama um pouquinho, né? Então, a gente vai tentando se cuidar um do outro. Então, assim, é primordial ter essa vistoria e essa olhada para conscientizar um pouco mais a gente e a população. Mas nem sempre a equipe encontra facilidade e colaboração do morador. Ao contrário da experiência com o Fabrício, eles também enfrentam diversas dificuldades de vistoria durante as ações. Por isso, eles contam com o apoio de um drone. E aí a gente lança a mão desses recursos. Eliminar nas situações em que eu não posso entrar, que tem essa recusa, o drone em situações que são muito altas ou locais que estão fechados, que também a gente não tem acesso. A gente já olha com o drone, com essas imagens. E aí isso nos diz, preciso notificar rapidamente aquele proprietário? Posso esperar um pouquinho? Dependendo daquilo que eu identifiquei com as imagens do drone. Esse drone aqui, ele tem uma capacidade de zoom muito grande e boa autonomia de voo. Então, eu consigo subir e olhar, dar zoom mesmo, verificar cada problema dentro da casa. Inclusive, como ele enxerga bem, com pouca luz, eu consigo olhar embaixo de árvores, embaixo de telhados, o que está acontecendo, fora pegar telha, caixa d'água aberta, todo o resto. Se você conhece o vizinho, tem alguém próximo na sua casa, dos familiares, peguem 10 minutos, façam a inspeção também nesses locais, porque juntos a gente consegue muito mais sucesso do que só a prefeitura sozinha. E por conta da alta de casos, a Secretaria de Saúde de Campinas abre neste sábado, 6 de abril, nove centros de saúde com horário ampliado para receber pacientes com sintomas de dengue. As unidades funcionam das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde e são Aeroporto, Santa Lúcia, Dique 1, Campo Belo, Aurélia, Florencia, Valença, São Quirino e Vila IP. Das 7 horas da manhã às 1 da tarde, as unidades vão receber todos os casos e da 1 da tarde às 5 horas, o atendimento é direcionado para pacientes com sintomas de dengue. Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nos olhos, vômito, dor nas articulações e manchas vermelhas no corpo. Legenda Adriana Zanotto